Aê, é o chefe da putaria né porra, é ele mesmo, DJ Miller E aê DJ Miller, vou te falar legal, e aê DJ Miller, vou te falar legal Ela quer ser famosa na rede social, ela quer ser famosa na rede social Então grave essa esfiranha Então fica de quebrada que o pretinho te escolheu Vem xereca que meu pau é tudo seu Vem xereca que meu pau é tudo seu Então fica de quebrada que o pretinho te escolheu Vem xereca que meu pau é tudo seu DJ, DJ, DJ Miller, solta a putaria E aê DJ Miller, vou te falar legal, e aê DJ Miller, vou te falar legal Ela quer ser famosa na rede social, ela quer ser famosa na rede social Então grave essa esfiranha Então fica de quebrada que o pretinho te escolheu Vem xereca que meu pau é tudo seu Vem xereca que meu pau é tudo seu É claro, isso é só falar legal, até aê DJ Miller, se Saint successfully